Música Uma obra que vai beneficiar Santa Maria e região é a construção do viaduto na ERS 509. Na sexta-feira, dia 13, o governador José Ivo Sartori assinou a ordem de início das obras. No aspecto de movimentação e de mobilidade de todos os veículos, porque muita produção grande no estado do Rio Grande do Sul passa por aqui, então nós precisamos todos olhar para isso. Foi feito um esforço extraordinário pela Secretaria de Transporte, pelo DAER, pelo governo, porque nós julgamos que este é um ponto muito importante. O viaduto será construído aqui nessa região em Santa Maria e terá 58 metros de extensão. O prazo previsto para a conclusão das obras é de 12 meses. Também foi assinada na sexta-feira a ordem de início das obras de uma estação de tratamento de esgoto, que irá beneficiar cerca de 400 moradores. Música 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 Música